Olá e bem-vindos ao meu primeiro IGTV. Desde o início de 2020 que remodelar e redecorar a casa com as minhas próprias mãos e ideias têm sido um dos meus óbvios favoritos. E por isso fiquei muito feliz quando a Leroy Merlin me desafiou a redecorar um espacinho aqui de casa com uma das suas novas influências de decoração. E eu escolhi esta divisão que até há pouco tempo era um escritório e que planejamos que seja no futuro breve um quarto bebê e queremos criar aqui um cantinho romântico com tons muito neutros e muito brancos e bandeiras e verdes. E por isso a influência que mais sentido fez para mim foi a Country Charm. Querem ver como é que vai ficar? Bora! A CIDADE NO BRASIL E este é o resultado final com poucos objetos e uma pequena mudança nas cores do espaço para ficar mais claros, mais neutros. Rapidamente conseguem ver que fez uma diferença enorme. O cortinado azul que nós tínhamos antes era muito escuro e já não combinava bem com o verde do móvel e com as madeiras, portanto tinha definitivamente que ser mudado. E portanto optámos por um cortinado que fosse branco, que tivesse alguma transparência para deixar passar a luz, porque infelizmente esta divisão é um bocadinho escura. E depois temos também o sualho de madeira. É um sualho muito bonito. O problema é que é uma madeira escura e nós queríamos qualquer coisa no chão que desse um toque mais claro. E por isso optámos por este tapete que é um beige assim claro. E além disso tem uma textura. Vai ser muito agradável vou estar aqui sentado assim a brincar com o Lex, por exemplo, daqui a uns anos. E portanto achámos que era uma boa opção. Depois temos este candeeiro. Nós precisámos aqui de um bocadinho mais de luz. Pensámos num candeeiro de chão, mas achámos que talvez com bebés não fosse uma boa ideia. Por isso este candeeiro aqui de móvel com este abajur. Eu optei por um abajur pequeno, porque não queria que passe um grande espaço aqui no móvel. Mas certamente conseguem colocar aqui um abajur maior e também vai ficar espetacular. Mas o que nós queríamos mesmo era acrescentar aqui também um bocadinho mais de luz. E depois por último temos a almofada. A almofada aqui vem com uma dupla função. É um elemento decorativo, obviamente. É super cute, super neutro. Mas também tem a função de nos podemos simplesmente sentar neste baú que vai guardar uns brinquedos um dia destes. E podemos conseguir fazer as coisas aqui. Por isso é super confortável. E é isso. O espaço ficou muito mais romântico. E mal posso esperar por começar a dar algum uso. Todos estes objetos podem ser encontrados no site da Leroy Merlin com o filtro Country Sharp. E tudo, espero que tenham gostado desta transformação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.